Ô mulherada, casamento, tô fora, fez de mal nem pensar A adrenalina no horror Canal GKCDs no Youtube, o moral de Baratinga vai Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Depois do namoro, vem o casamento Dura algum tempo, a lua de mel Esta fase é boa, tudo é maravilha Um é a estrela, o outro é o céu Mas aí depois, vem as desavenças Começam as brigas, acaba a paciência Não tem mais amor, não tem mais paixão E a saída é a separação Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Por isso Deus me livre, de amar um dia Não quero casar, eu quero é folia Não quero amor, não quero paixão Depois do casamento, a mulher vira free de mão Não quero problema, não quero compromisso Casamento é gaiola, só pra arrumar neguiz Eu sou preparado, eu não marco touca, eu gosto é de curtição Eu quero é beijar na boca Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Depois do namoro, vem o casamento Dura algum tempo, a lua de mel Esta fase é boa, tudo é maravilha Um é a estrela, o outro é o céu Mas aí depois, vem a desavença Começam as brigas, acaba a paciência Não tem mais amor, não tem mais paixão E a saída é a separação Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Por isso Deus me livre, de amar um dia Não quero casar, eu quero é folia Não quero amor, não quero paixão Depois do casamento, a mulher vira freio de mão Não quero problema, não quero compromisso Caçamento é gaiola, só pra arrumar ninguém Eu sou preparado, eu sou preparado Eu não mato touca, eu gosto é de curtição Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão O beijo não enjoa, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Ô mulher da língua quente Eu vou sair a noite, cair na sacanagem Não vou ficar de casa, escutando blá 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 Mulher torrando o saco e falando bobagem Ela tem a língua quente, fala pelos que eu tô feito Me chama de safado, me xinga de boleiro Ela arranja tanto o nome, diz que eu sou raparigueiro Saio sempre a noite, sem ter hora pra voltar O que me falta em casa, vou pra rua procurar Eu sou raparigueiro, gosto muito de mulher Sou quente que nem brasa, se não tem mulher em casa Então vou pro cabaré No cabaré tenho de tudo Tenho mulher e cerveja É só cara de cachaço, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama Ela finge que me ama E eu finge que acredito No cabaré tenho de tudo Tenho mulher e cerveja É só cara de cachaço, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama Ela finge que me ama E eu finge que acredito Eu vou sair a noite, cair na sacanagem Não vou ficar em casa, escutando blá 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 Mulher tomando saco e falando bobagem Ela tem a limpa que a gente fala Menos que eu tô feio, me chama de safado Me xinga de fuleiro Ela raja tanto o nome Diz que sou raparigueiro Saio sempre a noite Sem ter hora pra voltar O que me falta em casa Eu vou pra rua procurar Eu sou raparigueiro Gosto muito de mulher Se eu tente que nem brasa Se não tem mulher em casa Então vou pro cabaré No cabaré tenho de tudo Tenho mulher e cerveja É só cara de cachaço, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama Ela finge que me ama E eu finge que acredito No cabaré tenho de tudo Tenho mulher e cerveja É só cara de cachaço, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama Ela finge que me ama E eu fingo que acredito No cabaré tenho de tudo Tenho mulher e cerveja Deixa a cara de cachaço Vendo moda, seitaneja lá Eu sou bem atendido Seu barão é só bonito Quando estamos na cama Ela finge que me ama E eu fingo que acredito No cabaré tenho de tudo Tenho mulher e cerveja Deixa a cara de cachaço Vendo moda, seitaneja lá Eu sou bem atendido Seu barão é só bonito Quando estamos na cama Ela finge que me ama E eu finge que acredito Rolara só com a Roseira É amado o Souza mais uma vez E agora no volume 3 É pra balançar, é pra dançar forró Pode balançar que eu gosto Amado o Souza Venha pro forró, vem curtir com as meninas Venha com o amado o Souza explodir a benalina Vem dançar forró, chate e arrasta pé Forró com o amado o Souza, ela tá do de mulher Vem dançar forró, chate e arrasta pé Forró com o amado o Souza, ela tá do de mulher Venha pro forró, vem curtir com as meninas Venha com o amado o Souza explodir a benalina Vem dançar forró, chate e arrasta pé Forró com o amado o Souza, ela tá do de mulher Vem dançar forró, chate e arrasta pé Forró com o amado o Souza, ela tá do de mulher O clima contagia, dança moça e rapaz Só vejo o povo gritando isso aqui tá bom demais Explode a adrenalina e o sangue fica quieto Uma gatinha vem pro palco pra dançar com a gente Chega pra cá, vem dançar você também Vamos rebolar, vamos ficar no vai e vem Chega pra cá, vem dançar você também Vamos rebolar, vamos ficar no vai e vem É um vai e vem É um vem e vai É um desce solta, balança, mas não cai É muita cursão, é no borô de dó Com o amado o Souza, adrenalina no farró É um vai e vem É um vem e vai É um desce solta, balança, mas não cai É muita cursão, é no borô de dó Com o amado o Souza, adrenalina no farró É muita coisão, é no coro do dó, com o Amado Souza adrenalina no forró Venha pro forró, vem curtir com as meninas, venha com o Amado Souza e explodir adrenalina Vem dançar forró, só te guia, arrasta pé, corró com o Amado Souza e é lotado de mulher Vem dançar forró, só te guia, arrasta pé, corró com o Amado Souza e é lotado de mulher Quando a Santona chora que começa a vagar cedo, o salão fica lotado de mulher, rebola dele O clima contagia, dança a moça e o rapaz, só verde, polvo e tudo isso aqui tá bom demais O clima contagia, dança a moça e o rapaz, só verde, polvo e tudo isso aqui tá bom demais Explode adrenalina, segue, fica quente, uma gatinha vem pro palco pra dançar com a gente Chega pra cá, vem dançar você também, vamos evolar, vamos ficar no vai e vem Chega pra cá, vem dançar você também, vamos evolar, vamos ficar no vai e vem É um vai e vem, é um vem e vai, é um desce, sobe, balança, mas não cai É um desce, sobe, balança, mas não cai É muita curição, é no Boragadó, com o Amado Souza adrenalina no forró É um vai e vem, é um vem e vai, é um desce, sobe, balança, mas não cai É muita curição, é no Boragadó, com o Amado Souza adrenalina no forró É muita curição, é no Boragadó, com o Amado Souza adrenalina no forró Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Pego no braço da morena e levo pro salão Cola lá no peito e testa até o chão Cuidadinho desse jeito num rapor de saia Vou amanhecer o dia aqui nessa gandaia É no bate e coxa, é no rala, rala, é no vai e vem É no remelexo, nesse sobe e desce eu tô também Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Todo mundo grudadinho no meio do salão Coladinho vai dançando, é muita curtição Pé se rebola e sobe na ponta do pé Minha paixão nesse mundo é estar tão mulher É no bate e coxa, é no rala, rala, é no vai e vem É no remelexo, nesse sobe e desce eu tô também Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Todo mundo grudadinho no meio do salão Coladinho vai dançar com muita curtição É se rebolar e sobe na ponta do pé Minha paixão nesse mundo é estar com a mulher É no bar de coxa, é no rala, rala, é no vai e vem É no remelexo, nesse sobe e desce Eu tô também Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá que tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, eu tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Hoje eu vou tirar onda Aqui tá tão bom, tem tanta mulher Quem gosta de forró, sabe como é que é Tem muita curtição, é só sair mulher Venha curtir também comigo nessa zoeira Fazer o sapatear, levanta a poeira Alegria do porrozeiro, é a condição Ver o sapateado da galera no salão Cheio de coroa, cheio de gatinha Muita periguete, muita patricinha Cheio de coroa, cheio de gatinha Muita periguete, muita patricinha E eu tirando onda No meio dessa numerada A noite inteira, até de madrugada E eu tirando onda No meio dessa numerada A noite inteira, até de madrugada Venha remexer, venha rebolar O saco amado solto até o dia clarear Venha rebolar, venha remexer Vamos dançar forró até o dia amanhecer Venha remexer, venha rebolar O saco amado solto até o dia clarear Venha rebolar, venha remexer Vamos dançar forró até o dia amanhecer Requebra, rebola Mexa esse cinturo revelado da morenha Me deixa na piscura Requebra, rebola Mexa essa cadeira Quando a lourinha rebola Eu perco a esbeira Requebra, rebola Mexa essa cintura Quando a lourinha rebola Eu perco a esbeira Quem gosta de forró, sabe como é que é Tem muita condição, é só sair mulher Venha curtir também comigo nas azoeiras Fazer o sapatia, levanta a poeira Venha curtir também comigo nas azoeiras Fazer o sapatia, levanta a poeira Alegriado com você É a condição, ver o sapateado da galera no salão Cheio de coroa, cheio de gatinha Muita piriquete, muita patricinha Cheio de coroa, cheio de gatinha Muita piriquete, muita patricinha Venha tirando onda, no meio dessa moderada A noite inteira, até de madrugada Venha tirando onda, no meio dessa moderada A noite inteira, até de madrugada Venha me mexer, venha me bolar Dança com a malvissosa até o dia clarear Venha me bolar Venha me mexer, vamos dançar forró até o dia amanhecer Venha me mexer, venha me bolar Dançar com a malvissosa até o dia clarear Venha me bolar, venha me mexer Vamos dançar forró até o dia amanhecer Requebra, rebola, mexa só se empurra Rebola do lugar moreno e deixa na fissura Requebra, rebola, mexa só se empurra Rebola, eu peito a escrever Requebra, moreno, mexa só se empurra Se seu jeito gostoso me deixa na fissura Requebra, loirinha, mexa só se cadeira Com seu jeito sapatinho eu perco a estremeira Requebra, morena, mexa só se empurra Se seu jeito gostoso me deixa na fissura Requebra, loirinha, mexa só se empurra Com seu jeito sapatinho eu perco a estremeira É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó É amado souza no forró a noite inteira A galera vai dançando fazendo levanta pó É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó Na pegada do forró a noite inteira Na pegada do forró eu volto pra sacudir Se o salão tiver lotado eu faço a poeira subir Toco logo um forró daqueles que contamina E naquela agitação bate forte o coração e vai subindo adrenalina É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó Quando chego no bandango a galera logo agita Mita o dedo nesse fole e a mulherada grita O vovô começa a dançar aparecendo uma menina E naquela agitação bate forte o coração e vai subindo adrenalina É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó Na pegada do forró eu boto pra sacudir Se o salão tiver lotado passa a poeira subir Tanto logo um forró daqueles que contamina E naquela agitação bate forte o coração e vai subindo adrenalina É amado souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado souza no forró a galera vai dançando fazendo levanta pó É Amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo lembra da poeira É Amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo lembra da poeira A adrenalina no forró O rebolado dessa dona faz a galera virar Ela desce até embaixo e vai subindo devagar E na pontinha vai de frente bem de lado Remexe a cinturinha e deixa macharada com o olho atravessado Eu experimentei ficar sem olhar pra ela Fingindo não sente nada com o rebolado dela Mas onde ela chega chama a atenção dos machos Começa a rebolar, dança se parar, ela tem fogo no facho É uma loucura essa dona é um tesão Na poa não tem asa mas ela é um avião Vivo pedindo a Deus pra essa dona me dá tela Tendo um de vontade de apagar o fogo dela Eu não sou bombeiro mas entendo de calor Eu não sou bombeiro mas entendo de calor O rebolado dessa dona faz a galera virar Ela desce até embaixo e vai subindo devagar E na pontinha vai de frente bem de lado Remexe a cinturinha e deixa macharada com o olho atravessado Eu experimentei ficar sem olhar pra ela Fingindo não sente nada com o rebolado dela Mas onde ela chega chama a atenção dos machos Começa a rebolar, dança se parar, ela tem fogo no facho É uma loucura essa dona é um tesão Na poa não tem asa mas ela é um avião Vivo pedindo a Deus pra essa dona me dá tela Eu morro de vontade de apagar o fogo dela Eu não sou bombeiro mas entendo de calor Eu não sou bombeiro mas entendo de calor É uma loucura essa dona é um tesão Na poa não tem asa mas ela é um avião Vivo pedindo a Deus pra essa dona me dá tela Eu morro de vontade de apagar o fogo dela Eu não sou bombeiro mas entendo de calor Eu não sou bombeiro mas entendo de calor É uma loucura essa dona é um tesão Na poa não tem asa mas ela é um avião Vivo pedindo a Deus pra essa dona me dá tela Eu morro de vontade de apagar o fogo dela Eu não sou bombeiro mas entendo de calor 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 Primeira vez que te vi, senti no seu olhar Que você me olhou e com um sorriso me conquistou Te pedi um beijo, num grande desejo, tu não quis aceitar Fiquei insistindo, você disse sorrindo, não quero apaixonar Mesmo assim você me deu um beijo e um abraço E naquele assunto ficamos um pouco juntos, te amarrei no meu laço Tem um lindo caso que de repente une o nosso amor Quando eu tentei sair, eu tava fora de mim nessa loucura de amor É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida Dez minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida Dez minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade Agora eu tenho o prazer de convidar pra cantar comigo O romantismo do Forro Boys, meu amigo TJ Vai lá, garoto Valeu, meu amigo Amado Souza Deixa comigo Mesmo assim você me deu um beijo e um abraço E naquele assunto, ficamos um pouco juntos Te amarrei no meu laço E um lindo caso, que de repente une o nosso amor Quando tentei sair, eu tava fora de mim nessa loucura de amor É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida Dez minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida Dez minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade Valeu, meu amigo Amado Souza Obrigado de coração pelo convite Que Deus continue te iluminando, viu? Sucesso pra você, meu irmão Valeu, meu amigo TJ Eu que agradeço Sucesso pra você também, que Deus te ilumine muito Pode balançar que eu gosto Pode rebolar, que eu acho melhor ainda Pode balançar que eu gosto Pode rebolar, que eu acho bom Eu quero te ver balançando Quero te ver rebolando no barulho do meu som Pode balançar que eu gosto Pode rebolar, que eu acho bom Eu quero te ver balançando Quero te ver rebolando no barulho do meu som Quero te bancadão da bateria Isso, swing da guitarra Com a mão do Souza sua folia A galera se amarra Com a mão do Souza essa folia É um som que contagia A galera se amarra Balança pra lá, balança pra cá Joga a mão e bate palma no bolão de se parar Vem curtir com a mão do Souza Vem cair nessa zoeira Libera a energia pra fazer a quebradeira Balança pra lá, balança pra cá Joga a mão e bate palma no bolão de se parar Vem curtir com a mão do Souza Vem cair nessa zoeira Libera a energia pra fazer a quebradeira Quebra, quebra, quebra que eu vou atrás emendando no choro dessa guitarra eu quero te ver rebolando Curte o pancadão da bateria e o swing da guitarra com o Amado Souza essa folia é um suco em contagiar a galera se amarra Curte o pancadão da bateria e o swing da guitarra com o Amado Souza essa folia é um suco em contagiar a galera se amarra Com o Amado Souza essa folia é um suco em contagiar a galera se amarra Balança pra lá, balança pra cá, joga a mão e bate palma rebolando sem parar Vem curtir com o Amado Souza, vem cair nessa zoeira, libera a energia pra fazer a quebradeira Balança pra lá, balança pra cá, joga a mão e bate palma rebolando sem parar Vem curtir com o Amado Souza, vem cair nessa zoeira, libera a energia pra fazer a quebradeira Quebra, quebra, quebra que eu vou atrás emendando no choro dessa guitarra eu quero te ver rebolando Quebra, quebra, quebra quebra que eu vou atrás emendando no choro dessa guitarra eu quero te ver rebolando E essa é pra todos os sanfoneiros e guitarristas do meu Brasil Toca uma pra mim que eu tô doido pra dançar porra Pode balançar que eu gosto Meu amigo sanfoneiro, eu tô doido pra dançar Tô chegando no forró e eu não vim só pra olhar Não reparem o meu jeito, eu sou mesmo assim Só te peço por favor, seja do jeito que for Toque logo uma pra mim Em toda festa que chega, todo mundo logo vê que eu gosto de dançar Então sou bem pra valer, a mulherada vai chegando e ficando perto de mim E falar pro sanfoneiro pra tocar uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, eu sou mesmo o foboseiro Toque logo uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toque uma pra mim, toque uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, bem devagar ou ligeiro Toque logo uma pra mim Vou arranjar uma dona pra comigo se esfregar Se ela gosta do meu jeito a gente pode se amarrar Com ela nesse forró, fico até chegar o fim Só te peço por favor, seja do jeito que for Toque logo uma pra mim Eu sou mesmo pé de fossa e ninguém me desafia Quando eu chego num forró, danço até raiar um dia E a mulherada vai chegando e ficando perto de mim E fala pro guitarrista pra tocar uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Meu amigo guitarrista tem muita mulher na pista Toque logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Meu amigo guitarrista tem muita mulher na pista Toque logo uma pra mim Vou arranjar uma dona pra comigo se estregar Se ela gosta do meu jeito a gente pode se amarrar Como é lá nesse forró, fico até chegar o fim Só te peço por favor, seja do jeito que for Toque logo uma pra mim Eu sou mesmo um pé de força e ninguém me desafia Quando eu chego num forró, posso até raiar o dia E a mulherada vai chegando e ficando perto de mim E falar pro sanfoneiro pra tocar uma pra mim Toque uma pra mim, toque uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, isso mesmo forrozeiro Toque logo uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, bem devagar ou ligeiro Toque logo uma pra mim Toque uma pra mim Toque uma pra mim, toque uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toque uma pra mim, toque uma pra mim Meu amigo guitarrista, tem muita mulher na pista Toque logo uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toque uma pra mim, toque uma pra mim Meu amigo guitarrista, tem muita mulher na pista Toque uma pra mim, toque uma pra mim Amado Zouza Sei não viu, mas essa coca é panta Ou então, é o Natal antecipado A festa que ele chega, quem tá sentado levanta A galera logo grita, essa coca-cola é fã Com seu perfume e cheiros, ele entra no salão E grita pra mulherada, chegou o gostosão Veste calça apertado, tem o corpo modelado Tá na cara, dá pra ver que esse cara é um viz Viz que estalação trocada Viz que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado, igual mesa de Natal Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Didi, ele é machão A noite é desmonecado Gosta de rodar a bolsinha Põe peruca, bem noirona Fica todo transformado No meio da mulherada Tira onda de carrão Mas anda mesmo é de ré Mulher ele não gosta não Veste calça apertado, tem o corpo modelado Tá na cara, dá pra ver que esse cara é um viz Viz que estalação trocada Viz que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado, igual mesa de Natal Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Didi, ele é machão A noite é desmonecado Gosta de rodar a bolsinha Põe peruca, bem noirona Fica todo transformado No meio da mulherada Tira onda de carrão Mas anda mesmo é de ré Mulher ele não gosta não Veste calça apertado, tem o corpo modelado Tá na cara, dá pra ver que esse cara é um viz Viz que estalação trocada Viz que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado, igual mesa de Natal Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Viz que estalação trocada Viz que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado, igual mesa de Natal Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Viz que estalação trocada Viz que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado, igual mesa de Natal Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Curte pagode, desse funk e forró E diz que o rebolado, ele é do da vovó Oh, meus irmãos forrózinhos Pega uma gatinha e a voz são no forró O pai vem, vira, vira, mexe, não para não É bola, gostoso, aqui tá muito bom Todo mundo dança porque é fácil de dançar Se você não sabe, eu vou te ensinar Dançar sozinho, não tem graça não Pegue uma gatinha, leve ela pro salão Só tem duas maneiras pra você dançar Dando um passeio só com dois pra lá Dois pra cá com a Mar do Souza no forró Não é brinquedo não Com essa nova dança tá conquistando o povão É a nova onda, é a sensação do forró A onda agora é adrenalina no forró No Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e arrocha no forró É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com a Mar do Souza adrenalina no forró Pode balançar que eu gosto Opa e bem, vira, vira, mexe, não para não É bola gostoso, aqui tá muito bom Todo mundo dança, porque é fácil de dançar Se você não sabe, eu vou te ensinar Dançar sozinho, não tem graça não Pegue uma gatinha, leve ela pro salão Só tem duas maneiras pra você dançar Dando um passeio só com dois pra lá Dois pra cá com a Mar do Souza no forró Não é brinquedo não Com essa nova dança tá conquistando o povão É a nova onda, é a sensação do forró A onda agora é adrenalina no forró No Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com a Mar do Souza adrenalina no forró É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com a Mar do Souza adrenalina no forró É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com a Mar do Souza adrenalina no forró Música Chega mais pra cá, não fica aí parado A mulher ainda não gosta de homens com braços cruzados Venham pra dançar, o salão tá lotado Mulher dançando com mulher E vocês aí parado Venham pra dançar, o salão tá lotado Mulher dançando com mulher E vocês aí parado Tem muito homem de braços cruzados Outros com a mão no bosto olhando pra mulher do lado Ela pensando, esse cara é irmão, né? Deve não gostar de mulher, só pode ser viado Sai dessa, amigo, caia no forró Cruda uma gatinha, faça lá desse suor Dança até embaixo, vá pra frente e vem pra trás Dá uma rodadinha, isso aqui tá bom demais Dança até embaixo, vá pra trás e vem pra frente Dança com o Amado Souza, esse ritmo quente Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Entre na linha, no forró Chega mais pra cá, não fique aí parado A mulherada não gosta De homens com braços cruzados Venha pra dançar, o salão tá lotado Mulher dançando com a mulher De vocês aí parado Venha pra dançar, o salão tá lotado Mulher dançando com a mulher De vocês aí parado Tem muito homem, estirraçando os adultos Com a mão no bolso, olhando pra mulher do lado Ela pensando, esse cara é mané Deve não gostar de mulher, só pode ser viado Sai dessa amigo, caia no forró Cruda uma gatinha, faça lá descer suor Dança até embaixo, volta pra frente e vem pra trás Dá uma rodadinha, isso aqui tá bom demais Dança até embaixo, volta pra trás e vem pra frente Dança com a Mada Souza, esse ritmo quente Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando de braços cruzados Não vai botar pé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma estregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar pé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma estregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar pé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma estregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar O povo tá gritando, aqui vai cada balança Todo mundo dança, festa de peão Tem gente que está só, mas tem muita gente amando O ronchão tá derramando o trem, aqui tá bom Tem loira, tem morena, ruiva e mulata Fez o medo, pé na zaca pra ver o bagaço voar Do jeito que eu tô, topo o que tiver na frente Vamos embora, vem meu povo, hoje o trem vai pegar fogo Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar O povo tá gritando, aqui vai cada balança Todo mundo dança, festa de peão Tem gente que está só, mas tem muita gente amando O ronchão tá derramando o trem, aqui tá bom Tem loira, tem morena, ruiva e mulata Fez o medo, pé na zaca pra ver o bagaço voar Do jeito que eu tô, topo o que tiver na frente Vamos embora, vem meu povo, hoje o trem vai pegar fogo Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Amor, amor, fica comigo Volte por favor Vou ficar esperando por você Vem pra mim, estou louco pra dizer Fui condenado a te amar demais Eu não posso mais viver sem ti Estou aqui, louco pra dizer Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Amor, amor, te amo demais Eu vou te buscar Mas eu não sei Aonde você anda Mas quero te encontrar Vem pra mim, estou louco pra dizer Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você E sou feliz só com você Amor, amor, fica comigo Volte por favor Vou ficar esperando por favor Vou ficar esperando por você Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Amor, 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 te amo demais Eu vou te buscar Mas eu não sei aonde você Mas quero te encontrar Mas eu não sei Aonde você anda Mas quero te encontrar Estou aqui Estou aqui, louco pra dizer Que sou feliz só com você 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 E 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 sou feliz só com você